Olá, tudo bem? Estamos iniciando agora mais uma aula do Aprova Mais Enem dos Concursos, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. Aqui na aula de noções do direito você pode encontrar o link para acessar a pochila abaixo do vídeo e também aqui no QR Code que está na tela. Vamos dar continuidade às noções do direito, explicando mais especificamente a Lei 8.112 de 1990, que é a lei que trata a respeito do Estatuto Federal dos Servidores Públicos da União, ou seja, o regime próprio daqueles servidores públicos, tudo bem? Essa lei, pessoal, como eu já havia tratado em outras aulas, ela é uma lei que trabalha o regime único dos servidores públicos da União, ou seja, dos servidores públicos federais. No entanto, ela também pode ser utilizada de maneira subsidiária, ou seja, paralela, quando não houver regime próprio para os servidores públicos estaduais e municipais, perfeito? Ou naqueles casos em que a lei estatutária dos estados e dos municípios for lacunosa, ou seja, houver alguma lacuna, se aplica a Lei 8.112 de 1990, perfeito? Essa administração, a Lei 8.112 de 1990, se aplica à administração pública direta, autárquica e fundacional, perfeito? E deve optar por um regime próprio. Também é importante dizer que, por exemplo, alguns entes da administração pública indireta, como é o caso da sociedade de economia mista e especificamente dos Correios, que a gente já trabalhou, podem optar, por exemplo, por um regime único também, mas seletista. Então, portanto, isso aqui é para servidores públicos estatutários, servidores estatais estatutários. Não é possível mesclar, portanto, dentro de uma mesma entidade, servidores estatutários e servidores seletistas. Ou se opta pelo regime estatutário ou se opta pelo regime seletista, certo? A União optou pelo regime estatutário, que é este que nós estamos trabalhando e estudando com a Lei 8.112. O artigo 41 da Constituição é que estabelece, portanto, que a estabilidade será adquirida pelos servidores, pelos detentores de cargo público com três anos, tá? Servidores de cargo público que ultrapassam três anos de exercício adquirirão estabilidade. Estabilidade. No entanto, essa estabilidade não é automática. Essa estabilidade, ela precisa passar por algumas etapas que nós vamos observar no próximo slide. Não haverá estabilidade para os detentores de empregos públicos. Como a gente conversou já a respeito de agentes públicos, aqueles detentores de empregos públicos são os servidores estatais seletistas. Não existe estabilidade nesse emprego público para além da estabilidade que não é administrativa. Portanto, as regras da CLT, as regras da consolidação das leis trabalhistas, ok? Bom, eles são divididos em dois grupos. Primeiramente, estamos falando dos cargos em comissão. Os cargos em comissão não são adquiridos através de concurso público. Os cargos em comissão, aqueles que exercem cargos em comissão, são sim servidores estatais e podem exercer essa função através de livre nomeação e livre exoneração. Os cargos em comissão, eles são destinados a ocupar as funções de chefia, direção e assessoramento. São esses cargos em comissão ou cargos que são exercidos ali através de confiança, certo? Cargos de confiança que nós trabalhamos também quando tratamos a respeito da moralidade, da impessoalidade na administração pública. Estes cargos em comissão não podem ser exercidos, por exemplo, por parentes daquele órgão instituidor, daquela entidade que determinou ali o cargo em comissão, por parentes em até terceiro grau. Tudo bem? Então, cargos em comissão, cargos de confiança não podem ser parentes até terceiro grau da autoridade nomeante, da autoridade nomeante. Previsto na Constituição para função de direção, chefia e assessoramento, não é possível nomear cargos em comissão para exercer atividades técnicas do órgão, perfeito? Ou seja, atividade técnica jamais pode ser exercida através de cargo em comissão. Cargos de direção, chefia e assessoramento é que podem ter agentes públicos ali que estão em comissão, que estão em cargos de comissão, cargos comissionados, cargos de confiança, perfeito? Atividades técnicas devem ser exercidas por cargos efetivos e não cargos em comissão. São cargos de livre nomeação, livre exoneração, não dependem de concurso público, como nós já havíamos falado, portanto, dependem apenas que a autoridade nomeante faça uma escolha e determine quem vai exercer a direção, a chefia e o assessoramento em determinado órgão, em determinada entidade. Esses servidores não exercem, portanto, cargos efetivos e, por isso, não adquirem estabilidade. Os cargos em comissão não, aliás, os servidores que atuam em cargos em comissão não adquirem estabilidade. Já para os cargos efetivos, é necessário que haja ali uma contratação via, aliás, uma posse via concurso público, tudo bem? Para os cargos efetivos, ou seja, os servidores que atuam nos cargos efetivos, estes, sim, adquirem estabilidade, adquirem estabilidade. Dependem de concurso público e adquirem estabilidade. Como eu havia dito anteriormente, essa estabilidade não é automática, não basta passar no concurso público para adquirir estabilidade. Isso foi incluído na nossa Constituição para que houvesse mais eficiência no serviço público. Os agentes públicos, portanto, não bastam, não basta meramente passar em concurso público. Esses agentes públicos precisam passar por três etapas. A primeira das etapas é ser aprovado em concurso público e, posteriormente, tomar posse. Ou seja, também não basta ser aprovado. É necessário que, nesse caso, ou as entidades ou os órgãos determinem a posse daqueles servidores. É necessário, além de ser aprovado, tomar posse. Além disso, é necessário que haja três anos de exercício efetivo, três anos de exercício efetivo. E após esses três anos de exercício efetivo, em terceiro ponto, é necessário que haja aprovação em avaliação especial de desempenho. Aprovação em avaliação especial de desempenho. Se não houver aprovação em avaliação especial de desempenho, esse servidor poderá perder o seu cargo efetivo, a sua colocação em cargo efetivo, tendo em vista que faz parte do regramento, tanto da lei 8.112, quanto da nossa Constituição, a necessária avaliação especial de desempenho para adquirir estabilidade. E, portanto, esse servidor poderá ser demitido da administração pública. Ok? O STF entendeu que, caso esse servidor público não passe pela avaliação especial de desempenho após três anos de efetivo exercício, ele adquirirá a estabilidade de todo modo. Portanto, vamos dizer que, de alguma maneira, a administração pública se esqueceu que aquele servidor público precisaria passar por uma avaliação especial de desempenho, completado três anos de efetivo exercício, nesse caso, de todo modo, esse servidor adquirirá a estabilidade. Perfeito? Ter estabilidade significa que o servidor só poderá perder o cargo nas hipóteses previstas na Constituição. Essas hipóteses previstas na Constituição, basicamente, são perder o cargo por punição ou perder o cargo por necessidade da administração pública. Ou seja, quando se passou ali dos limites com gastos para servidores estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a lei complementar que determina como devem ser os gastos para a folha de pagamentos na administração pública. A estabilidade e estágio probatório. Como a gente vai observar, como a gente já conseguiu ver, existe ali um momento em que o servidor público, nesse caso, o servidor público estatutário, ele está exercendo a função pública, exercendo o cargo público, mas ele ainda não adquiriu a estabilidade. Ou seja, nesse momento em que o exercício do cargo público, o cargo, nesse caso, um cargo efetivo, se dá sem estabilidade, esse tempo, esse momento, nós chamamos de estágio probatório. Ou seja, na sua origem, a nossa Constituição previa que esse tempo seria de dois anos. Alguém, portanto, tomaria posse, seria aprovado em concurso público, tomaria posse em cargo efetivo e passaria dois anos exercendo efetivamente esse cargo até que adquirisse a estabilidade. No entanto, esse prazo de dois anos foi aumentado. Agora, nós temos um prazo de três anos. Três anos, portanto, de estágio probatório, que é esse estágio entre a posse no cargo efetivo e a estabilidade. Esse tempo de três anos foi estabelecido pela Lei 8.112 de 90, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. A Emenda 19 alterou o prazo para adquirir essa estabilidade, além de a Emenda 19 barra 98 também determinar que é necessária a avaliação especial de desempenho. Portanto, antes, um servidor público, nesse caso, um servidor estatal, estatutário, para adquirir estabilidade num cargo efetivo, precisaria meramente de dois anos de exercício efetivo. Hoje, além dos três anos estabelecidos pela Emenda Constitucional 19 de 98 e pela Lei 8.112 de 1990, é necessário três anos de exercício, ou seja, três anos de estágio probatório, mais uma avaliação especial de desempenho para que efetivamente se tenha aí a estabilidade no serviço público. Perfeito? Diferença entre demissão e exoneração. É uma diferença simples. Quando o agente público é demitido, isso é causado por punição. Então, é um ato punitivo da administração pública por um desempenho deficitário ali do seu agente público. Portanto, a demissão tem um caráter punitivo, é uma punição ao agente. Perfeito? Por determinada ação praticada, é necessário que haja um processo administrativo e, obviamente, dentro desse processo administrativo haverá contraditório e ampla defesa, que é um dos princípios que nós estudamos da administração pública, ou que haja uma sentença judicial transitada em julgado. Ou seja, essa punição, essa determinação de demissão ocorrerá ou por processo administrativo com contraditório e ampla defesa ou por sentença judicial transitada em julgado. Perfeito? Que, obviamente, também dentro desse processo judicial, o servidor poderá se defender das eventuais acusações que esteja sofrendo. Perfeito? Mas essa é uma possibilidade de demissão do seu cargo público. Já a exoneração é a perda do cargo sem caráter punitivo. Sem caráter punitivo. Ou seja, ocorre, por exemplo, quando é solicitada pelo servidor ou quando há corte de gastos. Há corte de gastos. Vamos dizer que a União tem ultrapassado o limite estabelecido pela LRF para gastos com servidores públicos. Perfeito? O primeiro dos servidores que são ali exonerados são os cargos em comissão. São os cargos que não têm nenhuma estabilidade e também não passaram por concurso público. São, portanto, os cargos em comissão que deverão, em até 20%, serem exonerados. Posteriormente, nós teremos ali os servidores que ainda não adquiriram estabilidade. Ou seja, passaram por concurso público, mas ainda não terminaram o estágio probatório de 3 anos e a avaliação de desempenho. Estes serão exonerados em segundo lugar. Em terceiro lugar, se ainda assim o ente público não alcançou o limite estabelecido pela LRF, pela lei de responsabilidade fiscal, portanto, se passará a exoneração dos servidores públicos estatutários que adquiriram estabilidade. Esses servidores públicos que adquiriram estabilidade serão os únicos indenizados nesse corte de gastos, nessas exonerações previstas pela LRF. Perfeito? Então, para isso, observa-se que a exoneração não tem caráter punitivo. É meramente uma tentativa de adequação a um limite imposto por lei com gastos para folha de pagamento. A avaliação periódica de desempenho, ela serve justamente para que essa exoneração possa ocorrer sem esse caráter punitivo e com o corte de gastos que eu acabei de explicar. Conceito de vitaliciedade. Há alguns servidores públicos, tem uma estabilidade majorada, ou seja, aumentada. Essa estabilidade majorada, aumentada, nós chamamos de vitaliciedade. Vitaliciedade porque, de fato, se pretende estender por toda a vida possível dentro do serviço público. No serviço público, existe uma aposentadoria que nós chamamos de aposentadoria compulsória. Essa aposentadoria compulsória deve ocorrer até os 75 anos. 75 anos. Ou seja, a vida no serviço público só pode ir até os 75 anos. Portanto, o servidor público que tem vitaliciedade, ele tem uma estabilidade garantida até os 75 anos. Essa é a compreensão. Perfeito? A vitaliciedade é uma prerrogativa concedida a determinados agentes. Algumas carreiras, portanto, é uma garantia maior de estabilidade. Nesse caso, os agentes dessas carreiras somente poderão perder o cargo mediante sentença judicial transitada e julgada. Portanto, a gente não está falando aqui de um processo administrativo como acontece, por exemplo, com os outros servidores estatutários. Só algumas carreiras têm essa chamada vitaliciedade. Sem dúvida nenhuma, uma estabilidade majorada e muito mais, que tem muito mais prerrogativas de direito do que a estabilidade do servidor estatutário comum. A vitaliciedade é específica das carreiras da magistratura, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Nesse sentido, é possível adquirir, estar dentro destas carreiras por dois modos, como nós vamos observar. Cabendo destacar essas duas formas de ingresso, mediante concurso público ou mediante nomeação política nos termos da Constituição. Percebam, os servidores públicos de cargos efetivos, eles não podem ingressar desta outra maneira, mediante nomeação política nos termos da Constituição. Os servidores públicos de cargo efetivo só devem ingressar através de concursos públicos. Porém, nestas carreiras especificamente, há possibilidade de nomeação através de nomeação política nos termos da Constituição. Nesse caso, a vitaliciedade será, no caso da magistratura e do Tribunal de Contas, tudo bem? Nesses casos, é possível adquirir vitaliciedade sem mesmo ter passado por concurso público, tudo bem? Se o servidor tiver ingressado nessas carreiras mediante concurso, a vitaliciedade se dará em dois anos de exercício. Ou seja, além da estabilidade ser majorada, ser uma maior estabilidade, ainda assim, o estágio probatório não é de três anos, e sim de dois anos, perfeito? Então, para essas carreiras, se o concurso, se foi, o ingresso do servidor público foi através de concurso, após dois anos, se adquire a vitaliciedade. Se o ingresso, no entanto, foi através de nomeação política, como ocorre na magistratura, como ocorre nos tribunais de conta, aí essa estabilidade, que se chama vitaliciedade, ela é adquirida imediatamente, é de forma automática, perfeito? Portanto, além da vitaliciedade ser uma majoração da estabilidade, no sentido de que há ali uma maior compreensão de servidor público estável, temos que o estágio probatório é menor em caso de concurso e em caso de nomeação política, não há um estágio probatório, há uma vitaliciedade automática, perfeito? Vamos às questões. Maria foi contratada temporariamente, sem a realização de concurso público, para exercer o cargo de professora substituta em entidade autárquica federal. Entidades autárquicas federais, por exemplo, uma universidade federal, todas as universidades federais são entidades autárquicas educacionais, perfeito? Em decorrência do grande número de professores do quadro permanente em gozo, ou seja, em exercício de licença. A contratação foi objeto de prorrogação, de modo que Maria permaneceu em exercício por mais três anos, período durante o qual recebeu muitos elogios. Em razão disso, alunos, pais e colegas de trabalho levaram à direção da autarquia o pedido de criação de um cargo em comissão de professora, para que Maria fosse nomeada para ocupá-lo e continuasse ali a lecionar. Avalie a situação hipotética apresentada e, na qualidade de advogada, assinale a alternativa correta. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa questão é uma questão que foi observada pela FGV. E, nesse sentido, temos ali duas situações. Uma em que Maria está, enquanto agente público temporário, e é uma possibilidade, ela é uma servidora estatal temporária, ela passou por um processo seletivo, seja análise curricular, seja uma prova simplificada, ela passou por esse processo seletivo e, dentro desse processo seletivo, pode haver prorrogação, sim, daquela contratação estabelecida pelo edital que Maria deve ter passado. Nesse sentido, há ali Maria funcionando como servidora temporária. No entanto, há, posteriormente, um pedido para que Maria exerça cargo em comissão. Vamos lá às alternativas. Letra A. Não é possível a criação de um cargo em comissão de professora, visto que tais cargos destinam-se apenas a funções de direção, chefia e assessoramento. Exatamente. O cargo de professora é um cargo técnico. Portanto, ali, o que se observa, o que se avalia são as qualificações técnicas. E, portanto, não é um cargo de chefia, com a finalidade de chefia, direção e assessoramento. Cargos em comissão, como já falamos em nossa aula, só podem ser criados para chefia, direção e assessoramento, de maneira nenhuma, para exercer ali função técnica. Letra B. A letra A é a questão correta. Letra B. É adequada a criação de um cargo em comissão para que Maria prolongue suas atividades como professora na entidade administrativa, diante do justificado interesse público. O interesse público não se confunde com o interesse da coletividade. Primeiramente, isso já trabalhamos em outras aulas. O interesse da coletividade pode até ser um, mas não pode violar o interesse público, que, nesse caso, seria violar a própria legalidade. A lei estabelece que não é possível criar cargo em comissão para cargos técnicos, ou seja, para funções técnicas. Só é possível criar cargos em comissão para direção, chefia e assessoramento. Letra B, incorreta. Letra C. Maria tem estabilidade. Incorreto, desde pronto. Porque Maria é uma servidora temporária. Só é estável o servidor estatal estatutário. Apenas adquire estabilidade o servidor estatal estatutário. Sequer um empregado público que passou por concurso público e está em regime seletista, em regime de CLT, pode ser considerado servidor estável. Tudo bem? Não é necessária a criação de um cargo em comissão para que Maria permaneça exercendo a função de professora. Maria não pode permanecer exercendo a função de professora porque ela é uma servidora estatal temporária e apenas é possível a prorrogação durante o mesmo prazo do seu contrato. Portanto, não é nem possível criar um cargo em comissão e nem é possível que Maria permaneça exercendo aquela função. Tudo bem? Por enquanto, por isso, por esse motivo, a letra A é a assertiva correta, como já havíamos comentado. E eu espero que vocês tenham tido bom proveito na aula para melhores avaliações da nossa aula. Vocês podem observar as nossas apostilas e também aproveitem para seguir a plataforma Gonçalves Dias nas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho